A vacinação contra a poliomielite termina no dia 30 de novembro, por isso que ainda não levou as crianças de 12 meses a menores de 5 anos, deve procurar uma das unidades de saúde do estado para a criança tomar a dose. Isso é importante porque a vacinação é a única forma de prevenção da doença. Quem vai nos dar mais detalhes é a Vera Rita da Maia, que é chefe da divisão do programa estadual de imunização aqui da Secretaria Estadual da Saúde. Vera, por que é tão importante que as pessoas levem as crianças para tomarem a vacina? A vacina é a única forma de prevenção contra a paralisia infantil. Lembrando que é uma doença extremamente grave, complicada, traz complicações respiratórias, deambulação e ela pode levar a óbito. A vacina está disponível no calendário nacional de imunizações em todas as unidades básicas de saúde. Então a única forma de prevenir a doença é a vacina. Lembrando que no Paraná nós não temos a doença desde 1986, porém o vírus da paralisia infantil é endêmico no mundo, ainda tem países que circulam esse vírus. Por isso a grande importância, quanto mais crianças nós estivermos imunizadas contra a doença, nós não deixamos com que o vírus retorne para o nosso território nacional, no Paraná, em Curitiba, enfim, para as nossas crianças. Agora a gente está no meio de uma pandemia, as pessoas ficam com um pouco de receio. Não deve ter receio, deve sim tomar os cuidados e levar então as crianças para tomar a vacina. Muito importante falar sobre isso, porque além da pandemia do Covid, que também é uma doença grave, nós precisamos continuar vacinando nossas crianças para prevenir as doenças que existem. As outras doenças não deixaram de existir. Então nós temos a circulação do vírus da polio, que é prevenível com a vacina. Nós temos a circulação do vírus do sarampo, que também é prevenível com vacina. Então é muito importante. O serviço de imunização é um serviço essencial e ele está disponível para toda a população nas salas de vacina do estado do Paraná. E aí os pais precisam levar a carteirinha de vacinação, algum documento? Então até o dia 30 nós estamos em campanha, vários municípios estão fazendo atividades extramuros. Então a gente orienta que os pais ou responsáveis pelas crianças vejam no município onde está tendo a vacinação. É só levar a criança munida com a caderneta de vacina que ela já sai da maternidade e tem isso para toda a vida. Tá certo. Então muito obrigada pelas informações. Então, reforçando a vacinação contra a poliomielite, vai até o dia 30 de novembro, de Curitiba, Gizá Shevchak.